oi pessoal tudo bem resolvi fazer um vídeo diferente eu sei que muitas pessoas você deve comentar aqui no canal assim deixa eu ver o que o pessoal está comentando normalmente o vídeo mais polêmico é o da deusa khali quando você pega e fala da deusa khali o pessoal parece que entorte os olhinhos etc fica bravo eu não sei porque tanta repercussão então deixa eu comentar um pouquinho aparecimento da deusa khali eleonai aires jesus está voltando primeira coisa quando você pega faz um canal cultural eu tenho que falar sobre cultura independente se eu sigo ou não a deusa khali eu não sou seguidor da deusa khali até mesmo porque quem é seguidor deus khali ele come carne ele pega e oferece para deusa dizem que já fizeram um sacrifício humanos e não é o meu caso eu só estou passando uma um lado cultural tá bom seja eu sei que jesus está voltando ótimo mas não é o caso assim de pensar que eu sou seguidor da deusa khali outro comentário aline que linda e assustador história eu amo e tenho temor por essa deusa poxa aline muito obrigado espero que você continue gostando das coisas do canal a deusa khali tem esse lado mesmo um lado assim que é assustador mas ao mesmo tempo é um lado assim muito belo da deusa van der som 123 deusa bonita e forte depende de quem ama e pode cortar as cabeças mas apenas um é um mito inspirador pena que na índia hoje só tenha muita miséria e estupros coletivos e mortes de meninos e moças assistiu filme barro bale eu vi a deusa khali e vim pesquisar então van der som que legal que legal que você pegou e viu alguma coisa na tv estimulou a curiosidade e conseguiu pesquisar um pouquinho sobre a deusa ótimo a idéia na verdade é passar a cultura uma informação a mais não é porque eu sou professor de biologia que eu vou fazer fotossíntese da mesma forma não é porque eu sou professor de cultura védica eu vou pegar e vou seguir tudo que é da cultura védica eu vou seguir as coisas que o que eu acho interessante então mas é sempre bom conhecer um pouquinho mais legal sandra nobrega poderia postar o nome das linhas dos seus seguidores obrigada pretendo fazer isso até mais sandra do bruno ferro bruno tá sempre aí tá sempre curtindo os vídeos etc sempre comentando e ele ele falou assim é sempre bom ouvir essas lições a idéia do canal é justamente essa você pegar falar para as pessoas ou dá uma vez uma visão diferente tá todo mundo acostumado sempre a ouvir fofoca para ouvir histórias de outros aqui nesse canal é para você pegar para você que gosta de cultura se você gosta de cultura vamos dar certo e aqui no vídeo histórias de garuda do eterno eterno eram deuses eram deuses ou astronautas tem um vídeo todo no youtube falando sobre isso né então eram deuses e eram astronautas com certeza ea deusa calha aparece novo conta a história do deus verdadeiro chamado jeová esse sim não é mito e sim real adriano você tem que pesquisar na verdade o que é mito o que é mito com a concepção de mito normalmente é quando tem a ver entre seres humanos e deuses isso é mito se você for ver pela concepção por essa concepção na verdade quase todas as religiões do mundo são mitos porque tem a ver com seres humanos ou deuses a questão é quem conta a história normalmente é quem venceu a guerra sim eu também não sou diferente eu acredito em deus acredito em jeová o que eu quero dizer o seguinte quero dizer que na verdade esse canal é um canal de cultura sendo um canal de cultura aqui vou falar sobre cultura de outros povos aqui no caso eu escolhi a índia eu sigo a cultura indiana então eu vou falar mais sobre a cultura da índia poderia falar sobre o jeová sim aí não sei não sei histórias da índia antiga seria histórias bíblicas existe vários canais aqui no youtube que a pessoa pode procurar isso aqui fala sobre esse assunto bastante mas não é o meu caso no caso eu quero falar sobre a beleza da cultura da índia sobre a cultura do yoga sobre a cultura de alimentação sobre a cultura de via arte da dança culinária a ideia falar sobre a índia no geral e você veja como a índia é importante a maioria das vezes que uma pessoa pega aí e usa matemática o sistema decimal vindo aonde é chama indo-arábico porque chama indo-arábico chama indo-arábico porque eu venho da índia aconteceu que eu que os os muçulmanos invadiram a índia e eles pegaram esse sistema e os cristãos quando fodiram tentando libertar jerusalém do povo opressor eles falaram assim eles aprenderam várias coisas então a verdade é que a idéia fazer uma troca uma troca de conhecimento e não pegar aí a idéia não é enfrentar ninguém a idéia não é pegar e falar assim ó adorem o deus indiano não a idéia é falar sobre valores que são valores humanos seja na índia seja aqui então aqui muitas pessoas pegam ficar ficar assustada com a deusa khali mas como eu já falei nesse vídeo eu não sou seguidor da deusa khali eu só estudo conheço as histórias quando você pega e fala da divindade está falando assim como se fosse alguém que visse o sol o sol ele vem do lado do japão mas ninguém fala assim ao sol japonês então da mesma forma importa o nome que você dê pessoal ele vai continuar sendo o sol então pode ser na índia você pode falar é o nome de ano o nome japonês o nome ucraniano mas ainda assim a divindade vai continuar sendo divindade você pode falar alá jová buda rama govinda cima do sudana que lidar e copinata amada namorana se teitânia você pode falar o nome que você quiser eu particularmente uso o que os vedas recomendam eles falam assim que deus é o todo atrativo baravão então eu uso a palavra baravão mas a idéia na verdade não é ficar falando sobre religião aqui nesse canal eu falo também sobre religião porque às vezes não dá para desvincular uma cultura da sua prática religiosa a idéia não é mas a idéia não é porque convencer você de uma certa religião a idéia esse canal é passar cultura tá bom então pessoal muito obrigado pra você que tem que sempre comenta aí comenta embaixo quem sabe a próxima eu falo com você tá bom é um abraço tchau